Oi! Hoje eu vou ensinar você aí que tem medo de agulha e quer ficar com o bocão. Você que tá sem grana, queria botar a boca e não vai. Truques para ficar com a boca enorme. Vamos começar hidratando. Como é que eu faço? Eu hidrato. Eu tô usando um hidratantezinho com cor da Caldali. Pode ser com cor, sem cor, tá? Tanto faz. Inclusive era até melhor que não tivesse cor. Mas tudo bem. Eu passo ele e deixo hidratando pleno enquanto eu faço o resto da make, tá? Então isso aqui é só figurativo, porque eu vou tirar pra mostrar os passos com lápis de boca. Que aí é que tá o truque, galera. Deixei hidratando, tá? Vamos supor que a boca tá super hidratada. Então você tira o excesso pro lápis colar na tua boca. Porque se você tiver com a boca muito cheia de, tipo, vaselina e tal, O lápis, ele escorrega. Você pega... Eu tô com dois tons de lápis. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui mais escuro e vou fazer o contorno. Quem gosta daquela vibe de contorno esfumado, pode esfumar também, tá? Uma vibe mais moderna. Tava me pegando ali na esquina com um mocinho e o batom borrou. Essa vibe, pra quem gosta de esfumar. Uma dica importantíssima. Aponte o seu lápis. Olha só um minuto. Fica difícil de passar o lápis sem ponta, né? Linda. Esse é da Make Up For Ever. Inclusive os dois são da Make Up For Ever. Sim, os dois que eu vou usar. Passa no limite da boca. Eu não gosto quando a gente passa lápis pra fora da boca. Porque eu acho que fica muito artificial. Dá pra perceber onde a sua boca acaba. Por mais que você passe um monte de maquiagem. Então, esse é um truque pra ficar natural. Pra não ficar aquela coisa ultrapassando a linha da boca. Mas você vai ficar com uma boca maior. Daí, você vem com um lápis mais claro. Também de preferência apontado, tá? E passa no meio. Então, você fez o contorno com um. E preencheu com o outro. Faz assim pra dar uma misturadinha. Não ficar tão marcante. E daí, aqui, você já gerou uma impressão de boca maior. Pra ficar maior ainda, o que a gente tem que fazer? Gloss. Sempre. Gloss dá uma impressão de boca muito grande. Então, eu venho com esse gloss. Eu amo esse daqui. É da Dior. Chama... Diorama? Sei lá. Diorama. 785. Cuidado, só pra não desfazer o trabalho do lápis. Tô saindo do consultório dermatológico com essa boca. Ó. Já deu um mega chance. Daí, eu vou ensinar mais uma coisa que não é na boca, mas que também ajuda a parecer maior. Pega um iluminador. Vou pegar um clarinho. Acho que é esse daqui. Esse daqui é da Tarte. Eu vou pegar esse... Aliás, é muito bom. Esse daqui é bom ter. E, ó. Um pouquinho... De iluminador no bico. Aqui. Quando bate o flash... Faz um pouquinho aqui. Bem sutil. Quando bate o flash, sua boca parece maior ainda. E aí está a minha dica pra ficar com o bocão. Eu faço isso quase toda make. Quem me vê com make leve, que eu não fiz tudo isso... Quando eu faço, a pessoa pergunta se eu botei boca. É tipo assim, uma das coisas que eu mais tenho que responder quando eu faço essa boca. É que eu não botei boca. Que são vários passos e várias camadas pra chegar nesse efeito de uma boca maior. Façam, vicia e a gente não precisa ficar passando por aquele processo de encher a boca que fica muito fake. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Esses processos de... Como é que chama isso? Ácido hialurônico? Sei lá. Eu acho que fica muito fake. Então, isso daqui é um jeito de você ter uma bocona um dia assim, mas depois você consegue ficar mais natural no dia seguinte. E com uma boca mais normal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.